o bairro não para onde a vela vai comer o queijo uma pizza ele que é uma coisa não sou mais criança só aqui até que tá animado hoje ela vai comprar sorvete lá na esquina 4 ainda hoje eu vou ver que a beck comprou tu escolheu de qual velho misto como é o nome misto não tem nada não vai comer igual o da boa coisa aí a senhora vai do senhor chegou é graças a deus esse aqui de quebré de moçarela Ele não botou, Bede, aquele molhozinho que eu gosto Ele foi buscar, né? Dá tchau, Zé Dá tchau, Bede Ai, gente, tá lotado aqui Lá na frente, né? E aqui, a praça é aqui, ó Algumas pessoas ali, crianças E nós vamos pra casa, né? Vamos que vamos E o meu esposo vem ali Mãe, mas o meu Tá aqui Obrigada, viu? Porque eu gosto, irmão É a hora Vamos mais o meu Vamos mais o meu, gente Eu amo esse molho aqui, ó É um molho temperado Uma delícia, que pena que ele bota tão pouco Mas é assim mesmo, é pra botar dois, mas Tá ótimo Nós já entramos no carro, né? Tava lá embaixo E agora nós vamos pra casa Comer em casa A cidade já tá, né? Uma pouca gente, né? Mas é assim mesmo Era pra tá lotado Era pra tá lotado Dia de sábado Talvez tenha alguma festa fora, né? Cinema Olha aqui, mas é o que também? Olha aqui vem também Aqui também vende as coisas Tem que vir nem mais só a pizzadinha dela, não, né? Tem a pizzadinha da esquina lá agora Tudo fechado Olha os cachorrinhos ali Tem a pizzadinha da esquina, né? É Aí tem a dela Aí tem a outra pizzada aí embaixo Tem várias pizzadinhas agora, né? Aí Qual foi a casa que vendeu? Essa daqui, ó Aquela bonitão? Olha, mas pensa, 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 pensa Ah, aqui também vende, ó Me esqueci da Marinete Tem vários lugares Agora vamos pra casa Boa noite pra todos Boa noite pra todos